E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel Senning e nesse vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aqui uma boa opção, custo-benefício de SSD para o Playstation 5. Claro, esse SSD pode ser usado no seu PC sem problema nenhum, no seu notebook caso ele tenha compatibilidade, obviamente, mas ele é muito interessante para ser usado no Playstation 5. Por que eu vou dizer para isso? Porque ele é barato, em primeiro lugar, acho que ele vai ser barato sem ser os chineses, que tem território nacional, para garantir tudo certinho, mesmo ele não tendo uma velocidade expressiva. Por exemplo, geralmente em geração 4, baixa velocidades altas, acima de 6.000 MB de transferência. Isso aqui fica na faixa de 3.500, que é basicamente a leitura dos SSDs geração 3. E por que ele tem o protocolo geração 4? Na minha opinião, talvez tenha sido até com o próprio intuito de funcionar no Playstation 5. É uma boa possibilidade de ser isso. Na minha opinião, parece ser isso. O que acontece? Ele é para funcionar no Playstation 5, já vem vários vídeos que funcionam, eu quero testar pessoalmente com vocês aqui. E ele vai ter uma pequena perda de performance em relação ao SSD interno. Embora que, eu digo isso na teoria, porque na prática, pelos vídeos que eu vi, não há perda. Foi testando um hacker de clã, um jogo pesado, realmente, em questão de SSD, e não teve perda. Mas, na minha opinião, eu, sinceramente, evitaria de estar esses jogos mais... que tem uma transição de mapa muito rápida, como o próprio hacker de clã, acho que se pronuncia, né? E o Spider-Man 2. O Spider-Man 2, realmente, você pode ir de um lugar para o outro do mapa, em questão de segundos. Então, de repente, você pode ter que esperar um segundo a mais estar nele. Aí, esses jogos, de repente, é mais interessante estar no armazenamento do console. Mas, agora, por exemplo, jogo que nem Resident Evil 4, Playstation 4, né? Agora foi Ragnarok, Returnal... A maioria dos jogos que são para Playstation 5 ou Playstation 4, você pode estar nesse M2 sem ter problema nenhum. Agora, esses jogos que são... que tem negócio de... portal, viagem rápida, assim, pode ser que tenha uma pequena perda, tá? Mas, também, nada significativo que vai tornar a experiência ruim. Mas, se você comparar, você pode ter um segundo, dois segundos a mais de diferença. Mas, vamos para o que interessa, tá? Bom, agora, né? Eu vou dar aquele corte no vídeo. Eu vou abrir, porque é a primeira vez que eu vou abrir esse Playstation 5 aqui. Então, eu não sei se eu vejo como acaba certinho nele. Eu vou ter que ver certinho como que abre aqui, tá? Para poder estar colocando esse M2 dentro. Aí, eu mostro para vocês. Só que a minha questão mesmo é tirar a tampa, né? Para não conseguir danificar nem nada, né? Até porque tem uma garantia, né? Então, eu vou dar aquele cortecinho no vídeo e já volto com vocês. Gente, voltamos aqui, tá? Eu não vou estar ensinando a pá a tirar as tampas, porque eu, realmente, não me sinto seguro para estar ensinando. Eu gostei de ver o vídeo, né? E, realmente, tive uma série de dificuldades para tirar. Mas, não é muito difícil, não, tá, gente? Mas, realmente, eu fiquei um pouco inseguro, tá? Então, eu vou mandar, deixando no primeiro comentário. Se eu esqueci, vocês me cobram. No primeiro comentário, o canal que eu vi, né? E assistir e, realmente, eu consegui fazer graças a esse canal, que é o canal ZAK Tutorials, tá? Foi ali que eu consegui tirar a tampa, né? E... E tá, né? Abrindo, tá? Agora, é assim, pegar uma chave de Philips aqui, tá? Vai estar fazendo a abertura dessa... Essa parte metálica aqui, com a gente ficou M2, tá? Vai tirar o parafuso, tem um parafusinho aqui, e vai tirar essa parte metálica, tá? Lembrando que, por ser um modelo aqui CFI 1214A, né? Ou, também, eu vou explicar essa mesma coisa, essa parte aí, né? Só não vai ter um leitor. O que acontece? Ele tem essa parte metálica aqui embaixo. Pra que essa parte metálica? Essa parte metálica é pra, tá? Ajudar a dissipar o calor. Vamos lá, tirando aqui o parafuso, tá? Tem um parafuso aqui. Ele é o padrão 80, ele segura até... Ele suporta até o padrão 10, né? Então, ó, você tem que tirar com a porquinha e tudo o parafuso, tá? Acabou caindo aqui do lado. Não tem problema, não tem espaço pra cair pra dentro dele, tá? Vai cair pra dentro dele, pode dar problema. Não tem espaço, tá? O M2 também não tem como errar também, que ele só entra de um lado, se você forçar e quebrar, né? Porque, basicamente, se você vir aqui, tá, ó, posicionar, em uma posição só que ele vai entrar. Eu percebo aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele vai entrar só em uma posição, já, né? Ele entrou perfeito aqui, tá? Só que eu esqueci de botar a porquinha, tem que tirar de novo aqui. É meio complicadinha essa parte aqui, tá, gente? Realmente... É um ponto a se considerar isso aqui, tá? Então, eu vou posicionar a porquinha logo aqui. Talvez seja mais fácil. Talvez seja assim, é mais fácil pra mim. Tá com a porquinha posicionando, a gente posiciona ele aqui, né? E vem, né? E vai... Fechando aqui, tá? Pra ele ficar reto, tá? Porque sem a porquinha, ele vai acabar fazendo uma corba. Não precisa apertar muito, não. Aperta só o suficiente até ele ficar, né? Você se sentiu que parou ali. Não precisa ficar apertando muito, tá? Aí já é o suficiente, tá? No caso, tá? Agora, a gente vai colocar... Essa tampa aqui. Já não, vamos colocar essa tampa aqui. E vai estar parafusando. Tá vendo que vai apertar muito? Já é o suficiente, já. E vamos estar fazendo o teste. Então, vamos fazer o teste até com ele aberto assim mesmo. Por quê? Se a gente precisa tirar alguma coisa do gênero assim, fica mais prático, tá? Então, eu vou estar fazendo assim. Não deixa o console assim, sem o suposto. Eu vou deixar porque eu vou fazer o teste aqui rápido. Então, a gente cair aqui é pequeno, né? Porque a gente tem a bancada aqui, né? Mas se ele cair assim, pode causar um tipo de dano. Então, assim, evitem de deixar ele assim, tá? Se eu quero fazer o que eu vou mostrar, eu vou acabar removendo esse M2 aqui, tá? Até porque ele não é meu, tá? Então, eu vou levar nessa remoção. Então, deixa assim que está mais prático, tá? Vou pegar o controle para ligar ele. Tá, deixa eu ligar a TV aqui também. Deixa eu ligar primeiro ela. E aí, ele diz o... Né? Bom, gente, quando você ligar, ele vai carregar e vai chegar nessa tela aqui, tá? O que que acontece? Nessa tela aqui, ele vai perguntar se você quer formatar ou não, né? No caso, se você botou outro, se você acha que tem algum arquivo lá importante, você achou o teu PC e tal, vai perder tudo, tá? E vai ser difícil de recuperar os arquivos. Mesmo com o programa e tal, é difícil de recuperar arquivos de SSD. Não tem nem HD, não. Porque HD tem uma possibilidade de recuperar. SSD é mais complicado de recuperação, tá? Então, assim, se você formatar, você sabe que ele é zero ou que você não tem nada ali que importa mais. Que você é disposto a perder tudo ali, tá? Aí, no caso, ó, você vai clicar em formatar, tá? Apertando o X aqui, ó, você vai... Selecionar a opção formatar M2, tá? Ele vai começar a formatar. A partir daí, não tem mais o que fazer. Se você puxar a capa, você vai... Você pode descompreender o seu sistema, mas não vai resolver, tá? Aí, ele formatou. E aí, vem aquele aviso que eu falei pra vocês lá no começo do vídeo, tá? Ó, seu SSD M2 pode não ser rápido, por exemplo, para rodar jogos sem travar. Se você enfrentar problemas ao jogar um jogo no armazenamento M2, tente instalar o armazenamento interno do console. Eu estou abreviando que ele é no interno, tá, gente? Mas, de qualquer forma, a leitura dele bateu 3435 MB. Isso aí é mais do que o suficiente para rodar basicamente qualquer jogo. E eu quero provar isso pra vocês, tá, ó. Seu SSD foi formatado, tá? Aí, agora, né, vai recriar o banco de dados, né? Já foi, rapidinho. Eu vou transferir um jogo pra gente ver a velocidade, né? Do M2 principal, que ele bate... Acho que próximos 7 minutos, se não me falha a memória, né? Com o SM2, 3,5, a metade, basicamente, tá? Agora, eu vou entrar na revisão, né? Beleza. Tá, ó, aqui tem o FIFA. Eu quero um jogo pesado, gente. Um jogo pesado aqui. Eu não tenho o Rato de Clãs, seria interessante pra gente testar ele, tá? Mas... A gente tem o Ghost of Tushino. Eu vou fazer com ele, tá, gente? Ó, vamos clicar em cima dele. Vocês veem que tá no interno, tá, ó. Pra carregar. Se observarem. É a internet, tá, gente? Se eu for, dependendo da internet. Aí, ele carregou. Tá? Deixa ele entrar ali só no carregamento que vocês veem, né? A diferença de um pro outro, tá? Ó. Centro Punk, desenvolvedora no caso. Tá? Vamos aguardar. Ó. Olha a velocidade, ó. E continuar, ó. 1, 2, 3, 4. 4 segundos, tá, gente? Essa parte do continuar até aqui. Então, agora a gente vai sair, ó. Tá? Vamos andar aqui pra vocês verem aqui, ó. Entendo, ó. Tem um andadinho, não travo nada. Pra um lado, pro outro, tá? Lembrando o modo desempenho, então é o modo que tem FPS mais alto, tá? Ó. Então, beleza. Vamos agora sair do jogo, né? Obviamente. Fechar. E agora, vamos parar de armazenamento. Que a gente vai transferir o Rocha of Tushima pro armazenamento do M2, né? Agora, você pode ver que tem opções aqui, tá? No caso, a gente tem também a unidade USB que eu tenho aqui. Eu tenho já gostado de jogos do Play 4 nela, né? E aqui, você pode ver que tá 1TB aqui do Kingston SNV2, né? Que é NV2, 1000GB, né? Que é 1TB, tá? O que a gente vai fazer? Vai aqui em jogos e aplicativos, tá? E aí, você vai transferindo. Por exemplo, a que eu tô olhando aqui, ó. Quando esse jogo tá em erro, por quê? Eu não tô com o M2, com o SSD estando conectado, né? Então, eu vou ver aqui o jogo, aqui. Cadê o Rocha of Tushima? Acho que eu passei, gente. Cadê a última? Tá. Ó. E agora, a gente vai escolher aqui, ó. Selecionar pra mover, tá? Vou marcar ele. Tá? E vai mover pro M2. Tá vendo ali o espaço que eu vou ganhar e o espaço que vai ser movido. Vou mover, tá? Começar a mover. São 61GB. Vamos ver quanto tempo vai levar, ó. Começou a mover. Ó, gente. Tá bonito. 10GB, 12GB, 15GB, 17GB, 19GB. Tá bonito, gente. Ficou maneiro. 24, 26, 28, 30, 23. Ó, tá subindo. Tá? Foi mais a metade. Ó, foi na final já. 40, 44. Tá? Transferência bonita, tá, gente? Bonita mesmo. Tá? Vamos aguardar. Vai finalizar. Acabou, gente. Tá, gente? Eu movi, tá? Pode ver que o espaço voltou ali, ó. Tá no aguento, não. A gente tá no externo. Pode ver aqui, se a gente for aqui, ó. Em SSD, ó. Tem um jogo ali que é o Ghost of Tsushima. Tá vendo? De Tsushima, na verdade, não. Pra não errar. Tá? Agora, a gente pode abrir também aquele jogo de Play 5 aí. Não um jogo de Play 4, que tem versão Play 4, que tem versão Play 5. Que é a versão Play 5. Você pode ver, ó. Versão Play 5. E vamos abrir, tá? Vamos carregar. Lembra que foi 4 segundos, tá? Esse algo deu errado o padrão. É que é da questão da rede mesmo, tá? Pra ficar tranquila em relação a isso. Tá? Ele vai carregar ali. Vamos ver. Tá? Jogo muito bom, gente. Tá na Plus Extra. Vocês aí que quiserem uma dica de um jogo muito bom. Esse jogo é muito bom. Exclusivo bom. Tá? Realmente, eu gostaria de exerir ele. Provavelmente, eu vou tentar platinar. Ou, pelo menos, fazer algumas missões secundárias. Ó, chegou na tela, tá, gente? Ó, vamos começar. Vou apertar o X aqui e o contato. Observe ali. Vou contar agora. Apertei. Um, dois, três, quatro. Talvez um micro segundo a mais, tá? E vamos dar aquela andadinha padrão, que a gente fez naquela hora. Vocês podem ver que não tivemos problema. O jogo tá dentro, tá? Não temos problema nenhum. Tá? Então, realmente, esse M2 é uma dica muito boa pra você que quer tá comprando um armazenamento com o seu Play 5, mas não tem muita grana. De repente, aproveita essa Black Friday. De repente, vai ter promoção desse M2 aí. Na Kabun tem várias unidades. De repente, podem fazer uma promoção boa aí. Quem sabe, né? Hoje mesmo, eu preciso ir pra 200 e pouco. Não tá muito caro já não, tá? Mas quem sabe, quem sabe, uma promoção pra uns 150? Aí é interessante. Até eu vou comprar, tá, gente? Vou deixar ela aberta. Eu vou comprar. Porque, realmente, esse M2 aí vai me suprir muito bem, tá? E é aquele negócio. Jogos, se você perceber alguma instabilidade em determinado jogo, você transfere pro armazenamento interno, tá? Então, gente, eu gostei do desempenho, tá? Obviamente, pode ter alguma influência de menos de um segundo, dois segundos até, mas nada que vá atrapalhar, né? De um modo geral, o Game of Thrones em V2 fez bonito e conseguiremos jogar porque o armazenamento interno do console é muito pequeno, tá? Se a gente observar, até fechar o jogo aqui, ó, pra gente voltar lá, o armazenamento dentro do console é muito pequeno. Um testezinho de ser o vídeo, gente, ó. Vamos transferir novamente. Não foi tão rápido, gente. Ó, vamos ver. Eu vou ter que tirar esse M2 aqui, que ele não é meu, tá? Então, não vou ter como manter ele aqui, tá? Então, ó, se é isso, não é intercipado, vamos ver. Marcar e vamos ver agora, né, pro do console. Vamos ver. Vocês podem ver, ó. Agora é o contrário, né? Pode ver que agora, né, vamos ver como vai ser. Ó, deu uma lentidãozinha na hora da cópia, ó. Cai um pouquinho, ó. Cai um pouquinho. Leva um tempinho maior. É realmente porque a leitura dele é mais rápida, né? Escrita não é tão assim. Então pode ser que influenciou alguma coisa. Mas, no modo geral, ainda tá bom. Mas, realmente, a gente perdeu um pouco de velocidade. A gente pode ver isso aí, tá? Vamos fazer um testezinho, gente. Rapidinho. Então, tem um momento aqui. E medir quantos graus... É porque tá fechado, tá, gente? Medir por fora. Mas, ó. 30 graus. Tá? A questão do armazenamento ali. Mas, calma um pouquinho a velocidade mesmo, tá? Ó, 30 graus aqui, aquela questão do dissipador. Que ainda tá exposto, né? Então, tem que saber se é real mesmo, tá? Aí, lá, mais 4 minutos pra copiar pra dentro de novo. É um tempo bem aceitável, né? Também esperar um pouquinho mais. Talvez, se influenciando pela que a escrita não ser tão alta, né? A leitura dele é alta, mas a escritura tão alta assim, de alguma forma influenciou, tá? Mas, é isso aí, pessoal. Esse aí foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se curte, deixa o like. Se inscreve no canal. E tá aí o vídeo do ENV2, né? No Play 5. Deu certo. Funcionou. E conte nos comentários também, vocês aí que estão jogando. Se o que vocês estão achando. Se ficou legal. Se vocês acharam algum M2 mais interessante que ele. Não sei. A princípio, esse é o melhor que tem questão de custo-benefício, né? Se é mais barato. Mas, de repente, é o melhor. Conte pra gente nos comentários, beleza? Então, é isso aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho